Um adolescente de 17 anos que saiu escondido com a moto do pai e acabou se ferindo grafemente num acidente aqui na Zona Norte. Foi hoje a tarde e a nossa equipe acompanhou tudo. O rapaz de 17 anos foi socorrido ainda no assalto. Ele sofreu vários ferimentos pelo corpo depois que a moto que ele conduzia foi atingida por um carro. O jovem chegou a ficar inconsciente com a batida. A informação que foi passada inicialmente é que a vítima estava inconsciente, mas após o atendimento ela já ficou orientada, já estava orientada, mas não tinha muita noção do que estava acontecendo. E quais os ferimentos pelo corpo? Foi verificado que a vítima tem uma laceração considerável em face e fraturas em membros inferiores e posteriores. Inspira cuidados mais uma fratura em fêmur. O acidente aconteceu aqui no cruzamento das ruas Roberto della Libera com José Silveira de Camargo no Jardim Catuaí, região norte da cidade de Londrina. Segundo informações, logo depois da batida violenta, o outro veículo envolvido, que seria um Monza Vermelho, fugiu do local sem que o motorista prestasse socorro a um motociclista ferido. Porém, algumas peças do carro ainda ficaram espalhadas aqui pela rua. O pai do adolescente estava bastante abalado com a situação. Não sei quem que é o errado da história, né, para o rapaz pegar e fugir. Bateu, tem que ficar no local, né, acontece o que acontecer, tem que permanecer ali para, né, para dar uma assistência, né, ver qual o erro de cada um, né. Ele conta que não sabia que o filho saiu escondido com a moto dele. Pegou a moto escondida e, né, estava dormindo, ele aproveitou que eu estava dormindo, não fui trabalhar hoje, aí fiquei em casa, né, a moto ficou encostada lá e a chave ficou em cima da mesa, se aproveitou do momentinho meu ali e saiu.